E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando o segundo vídeo do dia aqui, hein? Hoje são dois vídeos que eu vou postar no YouTube e vou postar no Instagram também. Eu acabei de postar um vídeo hoje cedo onde eu tinha feito 385 reais no mini dólar. Aí eu não aguentei e quis operar agora a parte da tarde. Só que eu não indico pra fazer isso não, tá bom? Bateu a meta, sai fora. Só que eu vi uma oportunidade aqui que eu não quis perder, tá bom? No mini índice. Olha quanto eu fiz. R$ 497 aqui no mini índice, tá bom? Vocês estão vendo aí? Show de bola, gente. Show de bola mesmo. Agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre essa estratégia. Esse operacional que eu criei, gente, se chama B3 Operacional Vencedor, tá bom? O que é o B3 Operacional Vencedor? É uma mistura do meu conhecimento em Price Action com o auxílio de alguns indicadores. Você entendeu? E tem gatilho de entrada e gatilho de saída, tá bom? Só que eu sempre costumo dizer pros meus alunos, limite de perda você tem que ter, tem que ter um stop loss. Mas limite de ganho, não. Se você encontrar uma tendência forte igual aconteceu aqui, ó, de queda, enquanto você não vê o gatilho de saída, você não sai da operação, olha. Quantos pontos você pegaria? Deixa eu ver aqui, ó. Medir de qualquer jeito aqui, mais ou menos. 1.086 pontos. Mas faz de conta que você saiu nesse candle verde aqui, ó. 868 pontos. Cara, é muito ponto, velho. Essa estratégia é top demais. Você entendeu? Essa estratégia é top demais mesmo. E você pode ter essa estratégia por apenas R$200, cara. É isso mesmo que você tá ouvindo. Apenas R$200 no preço de Black Friday, tá bom? O nosso Black Friday aqui começa adiantado, começou mais cedo. O preço normal da estratégia é R$350, mas até acabar o ano vai estar R$200 apenas, tá bom? Eu vou te mandar a videoaula onde eu ensino a estratégia, tá bom? Na minha estratégia eu não ensino gente leiga, tá bom, gente? Quem começou do zero, não sabe nem o que é gráfico, não sabe nem o que é candle, aí não tem jeito. Eu pretendo gravar uns vídeos ensinando iniciantes. Mas a minha estratégia é pra quem é... Já sabe pelo menos o que é candle, você entendeu? Ou se não, mesmo se eu não gravar vídeo, a pessoa me perguntar... Tem muito vídeo no YouTube que ensina isso daí. Eu vou lá e mostro pra pessoa, assiste esse vídeo, assiste aquele vídeo. Você vai aprender tudo. Aí depois você pode pôr a estratégia em prática. Entendeu? Porque o meu material é uma videoaula só. É eu ensinando já calibrar o gráfico, calibrar os indicadores, ponto de entrada e ponto de saída. Ensina estratégia na prática, entendeu? Só isso, é uma videoaula só. E é isso aí, gente. Pedi pra vocês, deixa o like aí mais uma vez. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Tá bom? Entra no grupo do Telegram lá, no grupo do B3 Operacional Vencedor, no grupo do Robô de Forks. Pensa no robô top, aquele robô de Forks, hein? Lucro todos os dias, cara. Raramente ele fechar um dia negativo. Tá bom? Se tiver duvidando, entra no grupo aí que vocês vão ver. Tá bom, gente? E é isso aí. Tá esperando o quê? Vem lucrar com a gente. Vem lucrar com a gente.